Tô com vontade de comer de novo aquela novinha do complexo Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero E dá aquela mamada gostosa na minha piroca que é um sucesso Ela dá a cozinha gostosa, ela faz o que eu quero Ela dá a cozinha gostosa, ela faz o que eu quero E dá rebola na minha piroca sentando, sentando que é um sucesso E dá rebola na minha piroca sentando, sentando que é um sucesso Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantar mina pra eu comer, meu piro só quer você Tantar mina pra eu comer, meu piro só quer você Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Ai caralho, porra, bagulho, bagulho, droga Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Ai caralho, porra, bagulho, bagulho, droga Ai caralho, porra, bagulho, droga O DJ Vito tá tocando e ela entra no clima Tem sentimentos, sem amor Só por vontade de comer de novo aquela novinha do complex Tô com vontade de comer de novo aquela novinha do complex Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero Ela dá a xerequinha, ela faz o que eu quero E não dá aquela mamada gostosa na minha piroca que é um sucesso E não dá aquela mamada gostosa na minha piroca que é um sucesso Ela dá a cozinha gostosa, ela faz o que eu quero Ela dá a cozinha gostosa, ela faz o que eu quero E dá rebola na minha piroca sentando, sentando que é um sucesso E dá rebola na minha piroca sentando, sentando que é um sucesso Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Ai caralho, porra, bagulho, bagulho, não Tantas mina pra eu comer, meu tiro sorte é você Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Não termina pra comer, o DJ só que é você Ai caralho, torra, badulho, badulho doido Ai caralho, torra, badulho, badulho doido O DJ Vito tá topando e ela entra no clima Tem sentimentos, sem amor Só fã na xeré, ativa fã na xeré Quatro de pança preto tá lindo Amém